Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é o Aqua. E eu tenho o prazer enorme de dar um toque pra vocês aqui no dia 22 de agosto, às 9 horas da noite. Amigos meus queridos, amados irmãos, vão fazer uma live. Vão me dar um help, um help financeiro. Pra quem não sabe. Eu tive um infarto no dia 12 de julho com um agravante, de um aneurismo no coração. Tive muita sorte de estar livre dessa, de ter passado por esse livramento, mas as contas não param de cair. Meus brothers estão dando essa força pra mim e eu conto com a ajuda de vocês. Quem puder contribuir me dando esse help, agradeço demais. Divirtam-se com os melhores músicos que vão estar lá presentes. Beijo gigante, fica com Deus. Live do coração, coração do Aqua. e o coração de vocês. Beijos.